Música 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 Leite! Música Música Tudo bem? Mais um vídeo de receita fit novo no ar. Pois é, e hoje é um bolo de maçã recheado. Gente, esse bolo não fica nem parecendo um bolo, ele mais parece com uma torta do que um bolo. E ele é muito fácil, com ingredientes que você tem na sua casa, pra você fazer aí hoje, ó, e aproveitar e comer bem aí no seu cafezinho da tarde. O bolo, ó, da ponta da orelha, tá? Então se você já gosta de receita fit, já deixa o seu like aqui no início do vídeo. E se você não for inscrito, se inscreve no canal. E agora sim, bora aprender essa receita comigo. No nosso bolo de maçã, nós vamos usar 3 ovos inteiros, 1 quarto de xícara de óleo de girassol ou óleo de coco, 1 xícara de açúcar mascavo ou demerara, 1 xícara de farinha integral, meia colher de sopa de fermento em pó, 1 colher de cháu de canela e 3 maçãs. Agora vamos ao nosso modo de preparo. Então nós vamos colocar os 3 ovos dentro do liquidificador, o óleo de girassol e o açúcar mascavo. E vamos bater. Pronto, tá calmo. Bom, agora nós vamos descascar as nossas maçãs. Pronto, tá calmo. Pronto, tá calmo. A canela, vamos misturar. Juntamente com eles, vamos colocar a nossa batida que a gente fez. Música Vamos acrescentar a maçã picada. Mexer. Mexer. Música Por último, vamos acrescentar o fermento. Música 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 Viram né gente? Além de lindo, ele fica delicioso, ele fica fofinho, molhadinho, fica perfeito. A maçã fica crocante, o bolo fica fofinho por dentro, crocante... crocante. Crocante, crocante por fora fica delicioso e é muito fácil de ser feito, com ingredientes fáceis, baratos que você tem na sua casa. Então reproduza e não se esquece, se você fizer essa receita em casa, tira foto, me manda lá no Instagram, o endereço tá passando aí, com a hashtag Aprendi com a Fran, porque eu vou ficar muito feliz de ver a tua receita lá no meu Instagram, tá bom? Então é isso gente, essa foi mais uma receita, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de avaliar o vídeo com o seu joinha e compartilhar, porque eu sempre falo que receita boa é receita compartilhada. Então não se esquece de compartilhar aí com seus amigos nas suas redes sociais, tá bom? Então é isso gente, um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!